Sou de Deus Eu sou Tenho um Salvador Tenho vida E paz no meu ser Vou morar no céu Sim, no céu de luz Onde habita o meu amado Jesus Muitos anjos tem Em Jerusalém Muito ouro E cristal Vou lá ver Não tem morte, não Tem é galardão Alegria Muita paz e prazer Tem coroa, sim Pronta para mim Se eu viver Sempre na direção Do grandioso rei Só nos planos seus Para sempre Verei o meu Deus No jardim de Deus Flores para os teus E o som da justiça brilhar E o Cordeiro diz Como sou feliz Com os amados No meu lindo país Dor não haverá Quantos vencerá Toda luta Lá no céu Vindará E o que chora E o que chora aqui Não faz hora ali Viverão Para sempre Para sempre A só ansch telle Anções Veja A Altos A Altos A Altos Obrigado.